Olá, tudo bem? O programa Mundo Unifev de hoje está começando e eu te convido para um passeio pela Clínica Escola de Fisioterapia da Unifev, que realiza atendimento de graça à população e onde os estudantes colocam em prática tudo o que aprendem em sala de aula. Você é nosso convidado, embarque com a gente, vamos nessa! E quem vai nos apresentar esse espaço tão bacana é a coordenadora do curso de fisioterapia da Unifev, Ana Paula Pelosi. Ana Paula, obrigada por aceitar nosso convite e mostrar um pouquinho da clínica para a gente. Comece explicando para a gente quais são os atendimentos realizados aqui na clínica. Aqui na clínica de fisioterapia nós realizamos diversos atendimentos da área da fisioterapia. A fisioterapia trauma-ortopédica, em reumatologia também, fisioterapia neurológica infantil e adulto, fisioterapia cardiovascular, fisioterapia dermatofuncional. Temos diferencial do curso de fisioterapia, que é a fisioterapia holística, que é o tratamento alternativo, que é a acupuntura auricular também. É bem bacana, é um espaço bem amplo, moderno e com vários equipamentos, né Ana Paula? Com certeza! Hoje aqui na clínica a gente conta com equipamentos de ponta super atualizados e o nosso aluno vai utilizar esses equipamentos em toda a população que vier aqui, que vier realizar atendimento de fisioterapia. E como que a população chega até aqui? A clínica recebe e realiza atendimento de graça à população, mas como que essas pessoas chegam aqui? Por indicação médica, por encaminhamento, como que é? Pode ser por indicação médica também, né? O médico pode indicar a necessidade de fisioterapia, ou a pessoa pode vir até a clínica ou ligar, deixar o nome, nós temos uma fila de espera, onde o paciente ele é agendado por gravidade da doença, os pacientes mais graves são agendados mais rápidos, e os pacientes com dores crônicas e até algo ligado à parte de estética, são agendados também de acordo com a fila de espera. Qualquer pessoa pode vir até aqui, pode deixar o nome na fila de espera para ser atendido por nós, por nossos alunos. Um atendimento também muito bacana que você comentou é a parte de estética. Conta pra gente, eu sei que está super em alta, todo mundo quer ficar com o corpo mais bonito, que parte de estética vocês atendem? Isso, a fisioterapia dermatofuncional, como nós chamamos, atende desde a parte de limpeza de pele, tratamento de manchas, rugas de expressão, celulite, gordura localizada, massagens modeladoras, redutora, drenagem linfática, e aí nós também incluímos o atendimento para pacientes que fizeram cirurgias plásticas, o pós-operatório, pré-operatório, e pacientes que tiveram câncer de mama, que fizeram a retirada da mama, mastectomia, e apresentam edema no membro superior, que é bastante comum também essa procura. E chegou a hora. É a hora do nosso quadro Giro Unifev, com tudo que é destaque na instituição. Acompanhe aí. O curso de pedagogia da Unifev promoveu uma palestra com os alunos. Este foi o primeiro evento presencial realizado após dois longos períodos de aprendizagem remota para os estudantes de pedagogia. A primeira palestra que a gente está tendo do pós-pandemia, porque até então era só EAD, era só online, e é o primeiro contato que a gente tem agora com todo mundo, e misturado dos cursos também, porque tem educação física, área de licenciatura. A palestra, ministrada pelo articulador da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, professor doutor Ricardo Santin, é representante do Núcleo Noroeste Paulista e trouxe como tema Aprendizagem Criativa, Conceito, Rede e Possibilidades. Tudo que a gente vai aprender na nossa vida, tudo que a gente vai desenvolver na nossa vida, acontece por projetos. Então, se você vai organizar uma festa de formatura, se você vai organizar uma festa de aniversário, se você vai organizar um encontro da família de Páscoa, se você vai fazer uma viagem, tudo envolve um planejamento, e não só um planejamento, mas como todo um processo que, se você quer ter sucesso com essa ação, você tem que estruturar conforme um projeto. O saber é importante para os alunos, mas colocar a mão na massa e transformar toda a teoria em prática criativa é o que faz o diferencial de um profissional no mercado de trabalho. Aprendizagem Criativa envolve o desenvolvimento de habilidades, no qual o sujeito busca soluções para os problemas que a gente enfrenta no cotidiano. Então, aqui nós temos alunos das licenciaturas, letras, educação física e pedagogia, terem contato com esses conceitos, também práticas que o professor vai disseminar. E quem está participando aqui hoje vai ter acesso a se vincular à rede brasileira de aprendizagem criativa e assim poderá ter acesso a muitas práticas, não só no Brasil, mas também no exterior, sobre processos educativos que visam a aprendizagem criativa. A Unifev promoveu nas últimas semanas, por meio das graduações de Engenharia Civil e Mecânica, uma campanha de ação pascual. A ação contemplou três entidades assistenciais de Votuporanga e fez a alegria da meninada. Antes da pandemia, a gente já fazia essas ações de arrecadar as caixas de bombom e assim que a gente pôde voltar a presencial, já voltamos com tudo, com essa campanha também, para ajudar a comunidade aqui de Votuporanga. Para as entidades assistenciais, as ações que são realizadas de forma espontânea pela comunidade contribuem e muito para a manutenção do espaço e levam carinho em forma de solidariedade para as mais de 200 crianças, jovens e adultos assistidos. Que possamos continuar com esse trabalho, com a ajuda de todos, que de alguma forma possa nos colaborar, enviando doações de qualquer gênero, alimentício, de higiene e limpeza. Foram três entidades do município beneficiadas com a ação dos alunos da Unifev, a Associação Beneficiente Caminho de Damasco, Irmão Mariano e Recanto Tia Marlene. As 240 caixas de chocolates deixaram a Páscoa mais doce e encantada. Foi muito gratificante, não só para mim, mas com certeza para todos os alunos, porque poder ajudar entidades carentes, a gente não sabe as necessidades, a gente às vezes fica só focado nos estudos, focado nos estudos, mas não pensa no que o outro pode estar passando. Então, para a gente foi extremamente gratificante poder participar, poder ajudar, arrecadar. Música A gente sabe o quanto a fisioterapia funciona, foi importante nesse momento de pandemia para auxiliar nos pacientes com Covid-19 dentro dos hospitais e também no pós-Covid. A Nardi é exemplo disso, recebeu atendimento de fisioterapia no pós-Covid. Como que você chegou aqui na clínica? Qual que era seu diagnóstico no pós-Covid, Nardi? Então, em janeiro eu tive Covid-19, fiquei 11 dias entubada, 23 dias internada ao todo, aí saí do hospital com o braço direito, sem movimento nenhum, e o médico disse que poderia ser irreversível. Uma sequela da Covid. Uma sequela da Covid, uma da sequela, né? Aí comecei a fazer fisioterapia, menos de 20 fisioterapias, eu já consegui me movimentar o braço normalmente. Hoje está me movimentando normalmente. Normalmente. Como que está sendo esse atendimento aqui na clínica da Unifev? Como que está sendo? O que você está achando? Maravilhoso atendimento, nota 10, muito bom. Para quem talvez não passou pela Covid, não imagina as sequelas da doença, o quanto a fisioterapia foi e está sendo importante para você? Importante, muito importante. Se não fosse fisioterapia, o meu braço não teria voltado. Eu já, uns 10 anos, no mínimo, que eu já sou atendido aqui, o meu tratamento é contínuo, né? Então, eu não vou ver uma melhora tão significativa. Melhora até um certo ponto e depois ele estagna um pouco. Mas o importante é não piorar. Minha doença é crônica e com o tempo ela vai piorando gradativamente. E a fisioterapia, ela serve para dar uma pequena melhora e retardar essa piora. Eu comecei aqui os primeiros dias de cadeira de roda. Eu não aguentava andar, nem ficar em pé sozinha. Não conseguia. Aí comecei a fisioterapia. Já comecei sentindo melhora. Hoje eu estou andando devagar, mas estou andando. Estou sentindo muito bem. Porque o atendimento aqui é ótimo. Muito bom. Quer se manter atualizado com dicas de qualificação, extensão e oportunidades no mercado de trabalho? Então, anote aí as dicas do nosso quadro Partiu Unifev. Nosso assunto agora é solidariedade. A Unifev, por meio da graduação de direito, está promovendo uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis. O objetivo é arrecadar alimentos que vão ser doados para a Santa Casa de Votoporanga. A coleta dos alimentos está sendo feita no Núcleo de Práticas Jurídicas na cidade universitária. A arrecadação será até o dia 30 de abril, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 9 horas da noite. Mais informações pelo telefone 17-3405-9999. Estão abertas as inscrições para o curso de Cálculos Trabalhistas para liquidação de sentença. Os alunos vão aprender Sistema de Cálculos da Justiça do Trabalho e sua utilização no cálculo das verbas trabalhistas na prática por meio de exercícios de nível iniciante e intermediário. As aulas são do dia 30 de abril até o dia 7 de maio. O valor do investimento é de R$ 120,00. O curso é aberto a toda a comunidade. Você gosta de soltar a voz? Então anote essa dica. A Unifev está com inscrições abertas para o coral da instituição. As inscrições são para alunos, funcionários e toda a sociedade. As aulas começam no dia 29 de abril e vão até o dia 27 de maio, sempre no período noturno. Inscrições pelo site unifev.edu.br Na Paulinha, esse espaço é um espaço muito bacana porque os estudantes têm acesso à parte prática do curso e ter contato com a comunidade. Funciona como uma espécie de laboratório para os alunos? Isso, é onde os alunos vão colocar em prática aquilo que eles aprendem na teoria. Aqui os nossos alunos têm atendimento direto ao paciente. Todos os atendimentos são supervisionados de um professor, de todas as áreas. O aluno é acompanhado de um professor e eles vão colocar em prática aquilo que ele aprendeu na teoria. E todo final de atendimento, no final do estágio, nós fazemos reunião clínica, onde nós discutimos com os alunos diversos assuntos pertinentes àquele paciente. discutimos o tratamento clínico, os objetivos que nós temos com esse paciente, a evolução até esse paciente receber a alta. É um espaço, então, é um diferencial da Unifev. O aluno sai daqui já com essa experiência, né, para o mercado. Com certeza. O nosso aluno, ele sai da faculdade apto a atender, a trabalhar nas clínicas e diversas áreas de atuação, né. Nós pegamos desde um paciente crônico com alguma doença grave até a parte de estética. Esse espaço aí é essencial, né, para os alunos de curso de fisioterapia, para, primeiramente, ajudar a comunidade, né, com os nossos conhecimentos que a gente vem adquirindo e também para ganhar uma prática, né, com o que a gente está estudando aqui, estão fazendo, botando a mão na massa, né, como se fala. E é essencial para ajudar a comunidade e também para a nossa prática curricular, né. Ana, eu queria que você explicasse sobre os equipamentos. Quantos equipamentos modernos tem aqui, né, de última geração e eles auxiliam muito no trabalho que vocês realizam, né? Sim, com certeza. Hoje nós temos equipamentos super atualizados, equipamentos de ponta mesmo, tanto na parte de reabilitação física como na parte de estética também, né. Então nós temos a esteira terapêutica, que é um diferencial na reabilitação, onde ela tem uma velocidade bem mais lenta, um espaço mais amplo. A gente consegue colocar crianças com sequelas neurológicas, idosos, e consegue reabilitar de uma forma mais produtiva, né, porque o equipamento nos auxilia. Nós temos equipamentos da parte de estética que tratam manchas, rugas de expressão, lasers, LED, né, equipamento para gordura localizada. É um diferencial da nossa clínica, o nosso aluno vai utilizar esse equipamento, vai utilizar nos pacientes que ele atender, né, e o bom também disso tudo é que é totalmente gratuito. Chegou a hora da gente saber o que a criançada do Colégio Unifev está aprontando. A Júlia Domeneces conta pra gente. Diz aí, Júlia! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos acompanhar uma atividade muito bacana do quinto ano A, que foi realizado pela professora Mádia sobre o cinema mudo, uma arte muito expressiva. Em sala de aula, os alunos dos quintos anos do Colégio Unifev aprenderam detalhes sobre essa arte cinematográfica e colocaram em prática reproduzindo cenas de filmes clássicos com adaptações para a arte do cinema mudo. Muito importante trabalhar a cultura com as nossas crianças. Até semana que vem! Tchau, tchau! Chegou a hora do nosso quadro História de Sucesso e a gente vai conhecer uma estudante do curso de fisioterapia aqui da Unifev que já está trilhando um caminho de sucesso na profissão. Confere aí! E agora a gente vai bater um papo com a Luciana Otávio Nunes, que é formada em fisioterapia aqui pelo curso de fisioterapia da Unifev e que tem uma história muito bacana, profissional, terminou de se formar em 2018, já ingressou no mercado profissional e vai contar um pouquinho dessa trajetória para a gente. Seja muito bem-vinda, Luciana! Obrigada! Conta para a gente, Luciana, fez o curso de fisioterapia na Unifev e já saiu empregada. Exatamente! Eu me formei em 2018, em 2019, já em fevereiro, eu ingressei na Santa Casa de Votoporanga. Também atuei todos esses anos em atendimentos home care. Tive a oportunidade de atuar durante o COVID nas UTIs da Santa Casa, no Hospital de Campanha, que também foi referência nesses últimos tempos para o atendimento especializado em terapia intensiva também no paciente de COVID. E, assim, desde quando eu me formei, já ingressei no mercado de trabalho, continuo me atualizando sempre, mas, assim, foi quando eu saí, eu já tive portas abertas, já. E qual o diferencial, o papel da Unifev para essa colocação no mercado de trabalho, para você já sair daqui pronta para o mercado de trabalho? A instituição, ela é referência. Então, quando você sai, você já sai com estágios dentro do hospital, você tem atuação em todas as áreas que já te dão embasamento para você conseguir atuar com isso. Então, a própria instituição já é uma referência para você chegar no mercado de trabalho, já. Fala um pouquinho sobre a sua atuação nesse momento de pandemia. a gente sabe o quanto o papel do fisioterapeuta foi importante. Conta um pouquinho dessa sua experiência, o que você vivenciou. Eu já atuava em unidade de terapia intensiva aqui na Santa Casa. A fisioterapia nesse papel, nesse ponto, foi muito importante. A gente trabalha com toda a parte respiratória, em caso de insuficiência respiratória aguda, na instalação de ventilação não invasiva, para a proteção dessa parte pulmonar. Durante a intubação, durante todo o papel da ventilação mecânica, o fisioterapeuta é atuante. Durante o processo de estubação, processo de recuperação, tanto da parte cardiorrespiratória, tanto da parte motora, a gente tem protocolos de mobilização precoce no hospital, em que a gente oferece uma retomada da vida cotidiana desse paciente, tentando inserir ele de volta na sociedade, na sua vida, nos seus hábitos diários, com o melhor de autonomia possível. Para quem está em casa nos assistindo, tem vontade de ingressar nessa área de fisioterapia, você recomenda fazer fisioterapia na Unifev? Eu recomendo muito, muito. Parte dos professores, a gente tem muito apoio, indicações também, após quando a gente sai para o mercado de trabalho, a gente ainda tem o respaldo deles, qualquer dúvida, qualquer apoio que a gente precisa, a gente é muito respaldado por eles. Então, assim, foi um diferencial na minha vida, o curso de fisioterapia aqui na Unifev. Parabéns pela sua atuação até aqui e muito sucesso na sua trajetória profissional. Obrigada. Para quem está nos assistindo e tem interesse em fazer fisioterapia, o curso já é muito tradicional aqui na Unifev. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o curso de graduação em fisioterapia. Isso, o curso de fisioterapia da Unifev já formou mais de 20 turmas, é uma tradição mesmo da Unifev. Nós temos o diferencial na parte de fisioterapia dermatofuncional, a fisioterapia aquática, que é a hidroterapia, e hoje o que está muito atual é a busca por tratamentos alternativos, que é a fisioterapia holística, onde nós utilizamos ventosa, massagens com pedras quentes, com bambus, acupuntura auricular. É um diferencial da Unifev. O nosso aluno, ele sai apto para realizar, para aplicar essas técnicas da terapia alternativa, que hoje é o número um de busca aí nas clínicas de tratamentos alternativos. Para quem quiser conhecer a Unifev, a metodologia de ensino, é só entrar em contato com vocês, que vocês mostram toda essa estrutura, inclusive a clínica, né? Isso, quem quiser conhecer, pode vir a nossa clínica, a Unifev está de portas abertas para receber você aí de casa. Lá no site da Unifev, tem o meu contato, tem o contato da clínica, pode entrar em contato, vir conhecer um pouco mais, vir ver de perto, né? Toda essa estrutura que nós temos aqui para oferecer. Será um prazer receber você. Ana Paula, quero muito agradecer sua participação e esse passeio pela clínica, tenho certeza que é um trabalho que faz diferença na vida de muitas pessoas. parabéns pela atuação de vocês. Obrigada e que agradeço. Música 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 Música